Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Façando rave ou mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinha Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinha